E pra começar, a gente fala do Museu do Ipiranga, em São Paulo, que tá sendo reinaugurado depois de nove anos de reformas. E quem está por lá e tem todos os detalhes dessa reabertura pra gente é a repórter Carolina Abelin, que chega ao vivo. Oi Carol, boa noite. Quais as novidades do museu com essas reformas e a partir de quando o público vai poder conferir como ficou o espaço? Boa noite, Lívia, pra todos. Boa noite, uma linda noite fria aqui no Ipiranga, mas uma noite muito importante pros paulistas, pros brasileiros, né, com essa entrega do museu, desse patrimônio que é o Museu do Ipiranga. Eu sei que tá todo mundo muito ansioso. Quando que eu vou poder ir visitar o museu? Vou contar uma coisa pra vocês. Logo, um pouquinho antes da gente vir aqui pra essa cerimônia de reinauguração, logo na frente do museu, os vizinhos que moram aqui no bairro, estão todos já ali aglomerados. As pessoas param, olham, admiram, fazem vídeos, tiram fotos. Eu inclusive conversei com uma senhora aposentada que mora há muitos anos aqui no bairro. Ela disse que ela passa sempre por aqui num primeiro momento, né, muito triste ver o local abandonado, depois começou a contagem regressiva do tempo de reforma. E hoje, ao ver esse espaço todo iluminado, ela chegou a chorar, se emocionar, me contando. Isso você vai conferir amanhã na nossa matéria completa no Jornal da Manhã. Por hoje, a gente tem uma inauguração que é só pra autoridades e também pra empresas. Amanhã a gente vai ter uma nova cerimônia que vai ser para aqueles funcionários que trabalharam, né, durante a reforma, também suas famílias e estudantes de escola pública. E aí, a partir de quinta-feira, pra aqueles que conseguiram retirar seus ingressos, que são gratuitos, mas precisam ser retirados na internet, eu mesma confesso que tentei, já tava tudo esgotado, até domingo aí poderão vir ao novo Museu do Ipiranga. Por aqui, que eu consigo mostrar pra vocês, que são autoridades que estão falando ali no palanque. A gente vai ter logo mais a Orquestra Sinfônica de São Paulo, né, e nesse momento, então, falando sobre esses nove anos, né, longe aí dos olhos do público, um investimento aqui que é de duzentos e trinta e cinco milhões de reais, verba pública do governo do estado de São Paulo, verba de empresas. Temos aqui convidados, né, de trinta e quatro empresas privadas que investiram nesse local via a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? A gente tem aqui o ministro do Turismo, Carlos Brito, também o prefeito Ricardo Nunes, ainda o secretário de Cultura de São Paulo, Sérgio Zaleitão, que falou agora há pouquinho em nome do governador, Rodrigo Garcia, e também falou sobre a importância do ex-governador Juntória pra que este local estivesse hoje aqui para o público. Ele falou que não é um museu apenas reformado e ampliado, né, porque nós temos mais espaços de visitação, mais áreas, né, o local foi ampliado, mas é um museu transformado, entregue à sociedade, porque temos tecnologia, temos interação e temos uma nova maneira de contar os fatos relacionados à independência, com contrapontos aí, né, o lugar de fala dos povos originários, por exemplo, dos índios, né, uma abordagem, segundo ele, muito mais abrangente, democrática e verídica da história. Eu vou continuar por aqui acompanhando essa noite tão bonita e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Carol, tenho mais uma perguntinha pra você, nossa repórter gaúcha Carolina Abelin. Carol trouxe a informação que o museu ficou fechado por nove anos até a conclusão dessa reforma. Não sei se você já chegou a conhecer o museu antes de todas essas intervenções que foram feitas e hoje você chegando aí, também não sei se teve a oportunidade de entrar, de conhecer um pouquinho mais. Qual a sensação, quais as impressões que você teve, Carol? Já que você me perguntou, Olivia, não, eu não conheço o Museu do Ipiranga. Eu falei isso pra várias pessoas. Eu moro em São Paulo há quatro anos, o museu está fechado há nove. Não tive a oportunidade de conhecer esse espaço antes. De fato, o parque já, né, porque o parque segue aberto. E ao chegar aqui eu vou te dizer que eu me emocionei junto com essa senhora que me deu entrevista, porque tá tudo iluminado, o jardim está lindo. A gente não teve a oportunidade ainda de entrar, a gente vai fazer isso logo após a cerimônia aqui do lado de fora. É, de fato, uma grande expectativa, né, mas é por ser nessa data tão simbólica, né, Lívia, perto, tão próximo amanhã, já o dia da independência, né, Tanto tem se falado desse momento, pra que a gente possa refletir sobre a nossa história, Sobre o país que queremos, pra onde queremos caminhar, né, tudo tão à flor da pele. Então, de fato, é muito tocante. Com toda certeza. Você falou, Carol, que daqui a pouquinho vai ter a chance de entrar. Então, se você realmente tiver essa oportunidade, depois você volta pra contar pra gente, ainda nessa edição, o que você viu, o que você sentiu a entrar nesse museu que tava sendo tão esperada essa reinauguração. Obrigada, por enquanto, pelas suas informações. Um bom trabalho aí pra você. Hora, então, de fazer aquele primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Mais uma vez conosco na bancada, Miguel Daúde e Rodrigo Constantino. Boa noite a vocês. Miguel Daúde, hoje começo com você, você que mora aqui em São Paulo, mas, claro, né, de conhecimento geral da importância desse museu, do Museu do Ipiranga, como um dos símbolos mais fortes e mais importantes da independência aqui do Brasil e sendo reinaugurado numa semana em que se comemora o Bicentenário da Independência, o que carrega ainda mais simbolismo. Por que será tanta demora pra essas obras nove anos de reformas? E queria que você falasse um pouquinho desse símbolo tão importante pra nós brasileiros. Boa noite, Lívia. Boa noite, Constantino. Lívia, o Museu do Ipiranga faz parte da minha vida. Eu, quando os meus pais vieram do Líbano, moravam, foram morar no litoral, e os meus avós ficaram no Ipiranga morando, e nós passávamos, íamos muito pro Ipiranga, e o Museu do Ipiranga eu conheço desde criança. Eu ia muito no museu, eu sou apaixonado pelo Museu do Ipiranga, né, quando a Carolina Berim coloca a sua emoção dessa senhora, realmente a gente pode entender, porque é ali que nós começamos a entender um pouco da nossa pátria, a valorizar a nossa pátria, onde nós víamos a nossa história ali, e isso, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, principalmente as crianças na sua formação cultural, na sua formação de caráter, a sua ideologia, saber que existe uma pátria, e essa pátria, ela nos representa em qualquer local, né, isso é muito importante. O Brasil passou por um período em que esse museu foi abandonado, como você bem colocou, por falta de investimento, por falta de patriotismo, né, e não tenha dúvida, eu até, quando a Carolina colocava, eu até me emociono, porque eu lembro muito do Museu do Ipiranga, ali eu aprendi muito sobre o Brasil, porque constantemente frequentava esse museu, então, portanto, eu acho que é uma vitória dos brasileiros terem esse museu, e aqueles que puderem levar os seus filhos, para que eles possam conhecer e aprender a respeitar a nossa pátria. A nossa pátria tem ali o seu simbolismo e a sua tradição, Lívia. Agora, Constantino, é inegável que o 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, está ganhando a cada ano que passa mais relevância, ou voltando a ter, né, relevância na vida nacional, por causa, principalmente, das manifestações políticas. A gente vai falar delas em detalhes mais tarde, no decorrer do jornal, mas você acha que esse ressignificado, ou essa, esse protagonismo que volta a ter o 7 de setembro, ele é positivo? Chama a atenção para a importância histórica da data, para a independência do Brasil, de fato, ou não? Será que isso tudo acaba mascarando o real significado da data, e daí a importância de atos como esse que a gente está tratando, a reabertura do Museu Paulista, o Museu da Ipiranga. Boa noite, Constantino. Boa noite, Brown, boa noite, Lívia e Daúde, todos que nos acompanham. Não, eu acho que está tendo um resgate da história do Brasil, e uma história que mostra uma trajetória que dá para ter orgulho, que não é apenas para cuspir em cima, como muitos fazem, né, o Brasil é independente há 200 anos de Portugal, ainda temos muitos problemas, somos dependentes demais de Brasília, agora, no momento, estamos lutando por liberdade e dependência contra uma cleptocracia jurídica, tudo isso é sempre uma luta constante, mas nós tivemos grandes nomes lá, no Império, Dom Pedro II foi um estadista, Visconde de Uruguai, Visconde de Cairu, tivemos grandes nomes, então nós temos que lutar contra aquilo que Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lápido, um fatalismo de que o Brasil sempre vai ser uma porcaria, que o problema é o povo, a gente escuta muito esse discurso por aí, é um discurso abjeto e falso. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que esse resgate da história do Brasil, contada de uma outra maneira, está se dando por várias vertentes. A política é um fator aí, como você mencionou, mas eu dou exemplo aqui mais numa guerra cultural mesmo, um trabalho excelente que está fazendo, por exemplo, o Brasil Paralelo, com documentários sobre isso, mostrando outro lado da moeda. Nós tivemos, durante muitos anos, muita doutrinação ideológica por conta daquele típico professor de história marxista que odeia a história do Brasil. Nós não temos motivo para sentir essa vergonha toda, não. mas não temos motivo para sentir essa vergonha toda, não. Mas vamos lá. Obrigado.